Minha realidade é ver vocês aqui, vivendo esse sonho comigo. Eu quero, eu posso e eu consigo. É possível. E você? O que você deseja que se torne realidade? O que você deseja? O que você deseja? O que eu fiz? Me enrolei, que saudade do meu ex. Alô, Rio de Janeiro, alô, Metropolitano, alô, Mutichão. O que eu fiz? Ele que era homem de verdade. O que eu fiz? Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Agora eu faço o que eu quero. Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Ele que era homem de verdade. Ai, que saudade do meu ex. Eu, 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 que saudade do meu ex. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Eu, que saudade do meu ex. Eu, que saudade do meu ex. No copo de cerveja. O pereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente me interessa Eu, que saudade do meu ex. 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 Se é melhor com ela Essa vez você faz amor com ele Como faz com ela Se quando beija bote a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Essa vez você faz amor com ele Como faz com ela Se é melhor com ela Essa vez você faz amor comigo Como faz com ela E aí Rio de Janeiro E aí Metropolita E aí galerinha de casa Ligadinha no Multishow Gente, vocês não tem noção De como tá meu coraçãozinho hoje não, viu? É sério mesmo Se eu pudesse eu coloco a mão de vocês aqui Pra vocês verem como é que tá batendo forte Meu primeiro show Sozinho aqui no Rio de Janeiro Já com a transmissão ao vivo do Multishow Pro Brasil inteiro Com essa galera maravilhosa Com essa galera maravilhosa Presente no show Muitos amigos queridos Só felicidade Deixa eu contar uma coisa pra vocês também Que eu tô chateada Minha transmissão ao vivo no Multishow Primeiro show sozinha E eu tô manca Galera de casa E galera aqui do show Vocês não reparem nas minhas danças esquisitas, viu? Que eu tô com um probleminha no joelho aqui Já não bastava eu ser cega, né? Que eu uso 5 graus no meu óculos Ter sofrido esse tanto já Agora arrumei um problema no joelho Mas tá tudo certo A voz está tinindo Graças a Deus Então sejam muito bem-vindos ao show da Marília Mendonça Nesse show Estão proibidas três coisas Aqui você não pode chorar Nem vomitar E nem ligar pro ex ou pra ex de jeito nenhum, viu? Sim, vamos! Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor Segura Rio de Janeiro Eu tentei ser na sua vida alguém raro Faz o certo pra você, vai lá Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só podia o meu medo Então me diz Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Se você chorar em silêncio Como vou saber Como vou saber Me diz o que é amor pra você Quem sabe canta assim, vai! Doce amendo Doce amendo Doce amendo Tem um perfume da sua cama Doce amendo Cando, ouvindo a minha voz Quem sente o meu cheiro nos mensais Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o peito Eu tô sabendo Eu tô sabendo Que não para de chorar Eu tô sabendo Meu perfume da sua cama Eu tô sabendo Eu tô sabendo Cando, ouvindo a minha voz Que sente o meu cheiro nos mensais Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o peito Eu tô sabendo Por que não Só que a partir de agora Vai começar a sofrência Entendeu? Eu tô sabendo 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 Vê se eu mereço isso Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi a fim Você chegou agora e tá querendo montar ele E aí, Rio de Janeiro! Deitou na minha cama e tentou me contravesseir O que que ele é? Tá querendo pegar no pé, você não cabe ver no pão Eu não sou obrigada a viver com essa desgraça Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim, cê vai morrer Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acordar Tô te olhando e parar O que, o que? Não vem me controlar na ponta Onde tá, Maraca? Já vem você me namorar Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Onde tá, Maraca? Já vem você me namorar Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Tá lá, repriu, só de imaginar Marília Mendonça, não suporta Me empolgada de jeito nenhum Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te olhando e parar Faça! Não vem me controlar, folgado Onde tá, Maraca? Já vem você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Tá lá, repriu, tá lá, repriu, tá lá, repriu Quem sabe cantar sim, vai Folgado Onde tá, Maraca? Já vem você me namorar Deus me livre da ladada que eu ia entrar Deus me livre da ladada que eu ia entrar Tá lá, repriu, tá lá, repriu, tá lá, repriu Ai, repriu, tá lá, repriu, tá lá, repriu Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Dá lá, repriu, tá lá, repriu, tá lá, repriu Voltando Ô, gente! Deixa eu falar uma coisa com vocês Eu fico feliz quando eu vejo vocês no meu show assim Porque aí eu entendo que não sou só eu que sofro na vida E a galera de casa também em frente à televisão Assistindo a sofrência da Marília Mendonça Eu fico muito feliz de verdade E eu quero ver uma situação que eu passei várias vezes Quero saber se vocês passaram também Tem alguém aí que tem aquele ex ou aquela ex que não vale nada? Já passou por isso? É ruim, não é? Aquela pessoa que enquanto tava com você foi a pior pessoa que alguém pode ser na vida de alguém Teve todas as oportunidades do mundo, ó É muito ruim Mas sempre tem o momento da volta por cima E esse é o amor Essa é a minha cara É a hora que você entende que o amor não faz sofrer e abandona de uma vez essa história E só de tomar essa decisão Essa decisão Às vezes do nada Você tá na fila do supermercado Na fila de um banco Em uma festa No show da Marília Mendonça no Rio de Janeiro E você olha pro lado E encontra alguém especial que cuida de você Que te ama de verdade Que te apresenta pra família E você pensa assim Graças a Deus agora eu vou ser feliz Muito obrigada, Senhor Mas ainda não é hora de comemorar Porque aquele ex ou aquela ex Tava só esperando esse momento pra tentar destruir tudo de novo E é nessa hora que eu quero que você seja forte Olhe pra ele ou pra ele e fale assim Ei, psiu Aqui não Me desculpe, mas eu sou fiel, viu? Não adianta viver como eu tenho você Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada, aceitava suas trações Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu Foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto Não mande mensagem Esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é De outro homem Esqueça as promessas E o louco desejo Esqueça o perfume Essa bola não irá mastigar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Bata no seu peito Bata no seu peito e diga com orgulho Eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada, aceitava suas trações Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu Foi você que escolheu Foi você que perdeu 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 Nessa flor não ia mais tirar uma gota de mel E descobrir, mas eu sou fiel Esqueça o meu rosto Mande mensagem Teu corpo, alma e coração já é Eu tô em outra, graças a Deus Esqueça as promessas Esqueça o perfume Mas a flor não ia mais tirar uma gota de mel Não, não desculpe, mas eu sou fiel O meu coração está ausente Só meu corpo está presente Não, não desculpe, mas eu sou fiel Não, não desculpe, mas eu sou fiel Em alguém que não tem nada a ver E ele tá se esforçando E ele tá se esforçando Esse cara aqui do lado Não, não desculpe, mas eu sou fiel Não, não desculpe, mas eu sou fiel Não, não desculpe, mas eu sou fiel Galera Nossa nova música de trabalho Nossa nova música de trabalho É uma música que conta uma história real É uma história que acontece Não, não desculpe, mas eu sou fiel Não, não desculpe, mas eu sou fiel Sua amiga Pois é que não dá Pois é que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo Que faz um tempo eu me meti no meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usar lhe não se fiel Infelizmente As pessoas que se submetem a essa situação Entendem que é assim Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você Não quero atrapalhar você Não quero atrapalhar você Soltar a voz de janeiro E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usar lhe não se fiel Que bonito, gente Vocês estão cantando tudo já Que coisa mais linda Daqui a pouco tem mais música nova, viu? Daqui a pouquinho Gente, vou falar uma coisa pra vocês Eu passo por um problema na minha vida Muito sério E esse problema eu tenho certeza Que muita gente aqui passa também, viu, gente? Senão não estaria aqui assistindo a Marília Mendonça Todo mundo que se aproxima de mim Lindos são vocês Todo mundo que se aproxima de mim Me faz sempre a mesma pergunta Pergunta é o seguinte Ô Marília Minha filha Pra que que você sofre desse tanto, hein? O seu primeiro DVD já foi uma sofrência pesada O segundo parece que veio pior ainda O que que acontece na sua vida, menina? De onde veio tantas histórias? Você inventa na sua cabeça? Não, gente, eu não invento Eu passei por tudo isso Eu sofri tudo isso Eu vou contar pra você Por que agora, em primeira mão Sabe por quê? É porque meu cupido é gari O meu cupido é gari Já me traz lixo Isso, isso Isso, isso Você é prova disso Esse cupido é cego Tá demitido Só pra já não ter contato E nem sentido O meu cupido é cego Só me trouxe o amor Encomendado do lixão Não me tratou bem Ou me dá valor Será que eu Quero esse tipo de amor Só decepção Pro meu coração Cupido inconsequente Dizemos em direção O que que ele é? O meu cupido é gari Só me traz lixo Isso, isso Isso, isso Você é prova disso O meu cupido é gari Só me traz lixo Isso, isso Você é prova disso Isso, isso Você é prova disso Eu mandei embora Eu mandei embora O cupido gari E agora eu vou contratar O cupido coveiro Só pra ficar enterrando Os ex, entendeu? Esse cupido é cego Tá demitido Só pede a não Tem contato E vem sentido Cupido amador O meu desejo Só me trouxe o amor Não me tratou bem Não me tratou bem Será que eu mereço Esse tipo de amor Só decepção Pro meu coração Cupido inconsequente Sem humus Sem direção O meu cupido é gari Só me traz lixo Isso, isso Você é prova disso Isso, isso Você é prova disso O meu cupido é gari Só me traz lixo Isso, isso Você é prova disso Isso, isso Você é prova disso Cansa e desenganada Só quem tem cupido Gari Cadê assim? O meu cupido é gari Bicho, isso Você é prova disso Bicho, isso Você é prova disso O meu cupido é gari Bicho, isso Você é prova disso Bicho, isso Você é prova disso O que falta em você Sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem, você Vem, você Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordei pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava Nos braços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando Conta pra mim, Rio de Janeiro O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo, vem, vem Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Falando em saudade, tá aqui comigo O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa doer Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você Seu sorriso precisa ver Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar que eu tô esperando, viu? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade, deve contê Ai, 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 ai Meu Deus, que coisa mais linda! Vocês estão demais, gente A galera de casa tá bombando também Tô sabendo que a galera já tá lá com a bebidinha na mesa Tomando uma de boa também, que maravilha Quem é que tá tomando uma aqui hoje, hein? Ninguém aqui? Rapaz, vou arrumar um litro ali pra vocês Gente, nossa, eu sou ruim pra enxergar Eu já contei, né? Nossa rainha, tira uma foto com a gente Tô no multishow com a Marília Hashtag eu sei de cor Delícia! Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui E 90% das pessoas que estão assistindo em casa Já tiveram vontade, pelo menos uma vezinha, assim, uma vontadezinha De dizer isso que eu vou dizer pra alguém Quer ver? Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira, na TV já deu entrada Com outra vai casar E aí? Será que tá? Tô aqui, lembrando quando a gente namorou há três anos atrás Foi feliz demais? Foi feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Vou te ligar Só pra tirar Só pra isso Ah... Foi logo dizendo Oi, amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Por favor, não casa não Por favor, não casa não Tô aqui, lembrando quando a gente namorou há três anos atrás Tô aqui, lembrando quando a gente namorou há três anos atrás Tô aqui, lembrando quando a gente namorou há três anos atrás Então não casa não Por favor, não casa não Foi logo dizendo Oi, amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Por favor, não casa não Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Então não casa não Por favor, não casa não Se tem um pouco de mim no seu coração Ai, meu coração Segura aí o de janeiro É a luz amarela A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e os dias Me fez lembrar que eu sabia de fato que era ser feliz Eu sabia Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta E abri a janela, falei Pra bem longe da felicidade Aí que eu caí As coisas morriam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas onde fora Já quis insistir que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desvou em nossa família Isso lhe acontecer um dia Uma hora as coisas vêm a tomar Eu aceito a ser Traição não tem Verdão Traição não deve ter perdão E nenhum tipo de situação Volta aí se na cabeça As coisas não riam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas onde fora Já quis insistir que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desvou em nossa família Isso lhe acontecer um dia Uma hora as coisas vêm a tomar Eu aceito a ser Traição não tem Verdão Uma hora as coisas vêm à tona Eu respeito a ser Traição não tem Verdão Aqui não Traição aqui não Delícia! Olha só Hashtag Marília Mendonça no Multishow Em primeiro lugar No Trending Topics Multião É nóis, gente É nóis que tá lá Que delícia, meu Deus do céu Nossa, vou até tomar uma água agora Fiquei nervosa agora Se embora sim Segura, segura, segura Segura, segura A cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Que lixo Cerca de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso E por acaso este motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu E agora É mentira 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 E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra mim aí Tudo isso Toma Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Pode ficar com esses cinquenta reais Que eu tô no Multishow Me desculpa E por acaso este motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você E agora me tira o chão Então precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui Não sei se tô na cara dela ou bato em você Só noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Desculpa, mas eu vou desligar 4 e 15 4 e 15 E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Nunca dá certo de me tirar 3 e 15 E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Não tá na hora de me dar Desculpa, mas eu vou Eu vou desligar Porque ninguém vai atrapalhar Eu ver o show da varilha, minha nossa, viu? Ninguém vai me atrapalhar 5 e 15 Vem falar comigo Diz que eu tô assumindo Ainda bom demais Mas eu vou desligar Com os mesmos defeitos A diferença que alguém me aceitou Mas que nunca você me colocou Só demorou Eu já sabia que o seu desejo Agora o que começa a errar Nunca vai durar Anho que você fez Era meu grande amor, eu já sou mais um ex Não posso acertar por qualquer um vez Te perdoar, não quero dizer que a tua volta Tá tarde pra você, minha Era meu grande amor, eu já sou mais um ex Com cada certo de mentir, eu vou Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Quero ouvir o Rio de Janeiro Quero ouvir o Rio de Janeiro Olha o que você fez Quero ouvir o Rio de Janeiro Não posso acertar por qualquer um vez Te perdoar, não quero dizer que a tua volta Tá tarde pra você, minha Era meu grande amor, eu já sou mais um ex Com cada certo de mentir, eu vou Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Porque eu tô no show da Marinha Lendo Com cada certo de mentir, eu vou Então eu vou fazer Então eu vou fazer Quem aí já foi traído, levanta a mão Acho que o pessoal de casa tá mais sustento É porque eu não tô vendo, né? A galera tá com vergonha, né? Vou perguntar de novo, vai que ninguém me escuta Quem já foi traído, levanta a mão por favor Agora, agora sim Mas eu tenho certeza Que tem alguém por aí Que tem vergonha de levantar a mão e dizer que já foi traído Muita gente tem essa vergonha Pra você eu quero deixar um recado Você não precisa ter vergonha disso não Quem tem que ter vergonha é a pessoa que traiu Foi falta de caráter Não tem nada a ver com você Nunca se culpe por uma traição da outra pessoa Nunca se culpe De jeito nenhum, viu gente? Agora tem uma coisa que eu sinto vergonha quando eu vejo E eu falo explicitamente E deixo esse conselho aonde eu vou Imaginem comigo A pessoa foi traída Já está sabendo de tudo Vive reclamando do relacionamento E ainda assim Insiste em continuar com o infiel Aí eu não posso te ajudar, né? Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vir a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregar Cus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Não serviu pra me machucar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Você não vai mudar Você não vai mudar Porque quem trai uma vez Vai trair sempre e não se paga O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu Essa competição por amor Você viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse Vai lavar a cueca, sim E aí, e aí, e aí, e aí Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai меня E aí, e aí E aí, e aí E infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Quem vai enganar, você não vai E é infiel Tá bom que é um show de sofrência, tudo bem, mãe Precisa exagerar desse tanto É muita sofrência, não vou aguentar até o final, não me ajuda Pode ficar aqui O que a gente construiu, não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja o final Feliz Se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nó Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voar Posso beber, posso chorar E até acordar no sol Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Mãozinho lá em cima Mãozinho lá em cima da sofrência Vai Vô Você não tem coração não, né? Deixa eu explicar uma coisa pra você, gente Eu conversei com a minha banda Falei assim, ó galera Rio de Janeiro Energia lá em cima O nosso show tá muito sofrência Vamos dar uma diminuída Vamos dar uma equilibrada nas coisas Equilibrar um pouquinho Porque eu tenho certeza que quer ver? Quem tá feliz, levanta a mão aí Galera de casa Tomando uma cervejinha Um whiskyzinho Uma vodkazinha Que boa Tô família, tranquilo Você me bota um tanto de sofrência desse jeito Você quer acabar com tudo, né, cara? Não, cara, não Tem nada a ver Você tá colocando os seus problemas no show Já disse Não traga o seu chifre pro trabalho Obrigado Obrigado É, tá bom Qual música que vocês tão pensando em tocar? Só vai tocar se eu liberar Pô, só pra fechar a barra Deixa Bilu, 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 bilu Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Eles gostaram, eles gostaram Não quer confessar, mas... Pelo amor de Deus, cara É sério isso? Para esse negócio aí agora Chega Eu falei que eu ia fazer isso Se você esforçasse a barra Eu falei que eu ia fazer isso Gente, deixa eu contar uma coisa pra você Ninguém gosta de sofrer na frente de ninguém Pablo, Marília Mendonça Essa sofrência A gente escuta no fone de ouvido Dentro de casa Fica cantando sozinho Pelo amor de Deus Uma musiquinha animada Umazinha Uma Uma Tem? Só uma? Só uma? Tá bom Pode? Pode cantar? Vai Aí Rio de Janeiro vem comigo assim Os mano tão tipo bomba e as mina Bumbum granada Vai taca, 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 taca Vários homens bomba, lomba, 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 lomba Vários homens bomba, bomba, bomba Diz Vários homens bomba Lomba, 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 lomba Hoje eu tô boladão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente Os mano tão tipo bomba E as minas mudam pra nada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tu tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que aqui só tem que parar Melhor dá espaço pra elas Porque a potência é braba Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, taca, taca Vai taca, 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 taca é isso Vem franco, vem franco, vem franco, vem franco Vem franco, vá com o meu Deus Vá com o dograda, vá com o dograda Vá com o dograda, vá com o dograda Eu tenho que aprender esse passo Ela veio quente, hoje eu tô bebendo Ela veio quente, hoje eu tô bebendo Quer desafiar, não vou entender Vem seu pão pretinho, vai mexendo, vai descer Daí na revoça é, no brinco de janeiro E o pretinho é, no brinco de janeiro Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Vem comigo assim, vamos! Pulando, pulando, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão E pulando, pulando Pulando, pulando Pula alegria Vem! Pretinho, vem o queijo aqui, pretinho Pretinho, vem o queijo Você quer me desafiar Vem seu pão pretinho, vai mexendo, vai descer Vai, venha, 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 venha Vale de favela, vai de favela Descendo, 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 descendo Descendo, 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 descendo Desce, 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 desce Mamãe é chapa, quem? Eu tô falando, mas eu sei que eu sei que eu sei que eu sei Legal Eu preciso te ter, meu fechamento é você Eu não preciso mais beber, que nem puma maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? Tu vai te amar Vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? Tu vai te amar A mãe te ama A mãe te ama A mãe te ama Eu contratei dois Gogoboys pra vocês Só que foi na liquidação, por isso que eles vieram desse tamanzinho aqui Mas eles sabem fazer a sarrada no ar e é isso que interessa Quer ver? Um, dois Um, dois, três Vai! Tá vendo, gente? Tá vendo? Posso passar o número de vocês pro Brasil? Pra contratar vocês para os shows? Sua mulher tá assistindo... É, melhor não Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tento sair da sofrência Mas a sofrência não sai de mim É, já tá ficando chato É, a injeção de saco por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é lindo esse, hein? Deixa, 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 deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Deixa E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é lindo esse, hein? Você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te deixo dar a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Rio de Janeiro já sabe de cor E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Galera Deixa Deixa eu falar uma coisa pra vocês É No meu coração Só existe gratidão por tudo isso que vocês vêm fazendo na minha vida Eu falo vocês porque se não fossem vocês Nada disso aqui estaria acontecendo Não existiria Banda, não existiria equipe Não existiria cenário, não existiria DVD Não existiria Marília Mendonça Não existiria transmissão ao vivo no Multishow Então tudo isso que vem acontecendo na minha vida Eu agradeço primeiramente a Deus Primeiramente a Ele Porque Ele me trouxe vocês Então muito obrigada De todo o meu coração Por todo esse carinho Por todo esse amor E pela presença especial de vocês aqui nessa noite maravilhosa Quero agradecer o pessoal de casa que tá ligadinho também E é o seguinte Quem gosta da música Eu Sei de Cor Levanta a mãozinha aí Eu vou gravar Agora Eu não O Multishow Vai transmitir pro Brasil inteiro O quanto a nossa noite tem sido maravilhosa aqui E eu acho que essa música tem sido É o ápice da minha carreira E eu queria cantar ela juntamente com vocês Eu começo daqui Vocês continuam daí com a mãozinha lá em cima Pode ser? Pra mostrar pro Brasil inteiro Então vamos assim É Prepara E o terceiro E o terceiro E o terceiro Deixe 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 E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás Até por aí Senta um pouco meu bem Sem pressa vem conversar O que é o amor pra você? Vem me falar Se a gente se dá tão bem, o que é que tem? Se tu tem alguém, se ninguém tem O que tem eu em você? Não sei pra que esse jogo de dizer não Quando quer dizer sim Eu acho que sim Você diz não Tô sabendo que anda chorando Travesseiro tá falando que o que falta em você sou eu Você diz que não Que eu acho que sim Você não se entrega Eu quero dizer Te leva pra longe de mim Eu acho que sim Mas você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca Me abraça e me beija Que eu tomo conta Que eu tomo conta Que eu tomo conta Que eu tomo conta de você Deixa que eu tomo conta de você Deixa comigo Você tá aqui um pouco sem depressa Conta tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Você diz que não Você não se entrega Seu dedo te cerca Te pega e te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca Paixão Paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega Seu dedo te pega e te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca Eu acho que sim Você não se entrega Pra você me beija Que eu tomo conta de você Um beijo enorme pras minhas irmãzinhas Maiara e Maraíza A questão de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Sobra pra saber Sobra pra saber Conhecer É o fim daquele medo por mim Daquele medo por mim Essa música apaixonada Gente, essa música aqui, eu não tenho palavras pra escrever O que ela é na minha vida, o que ela é no novo DVD É uma música muito bonita que a galera tem gostado bastante Tem escutado bastante Então eu preparei ela com muito carinho pra cantar pra vocês E pra vocês cantarem pra mim também Exagerado sim Só mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me dê E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar E agora de quem é a culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é sua por ter esse sorriso Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar Por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Que amor, que amor é esse meu Deus Gente, se eu soubesse tinha feito antes Vamos fazer o refrãozinho dela, vamos? Só vocês cantando assim, vai Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Não finja que eu inventei pelo que eu inventei de você Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu inventei de você Quem é você que eu não conheço Só vocês Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Lindos! Segura esse sentimento louco aí! Só queria mais um pouco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Não vai, não vai, não vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela, a minha mão gela Minha boca vai secando, eu vou ficando muro Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência, você vem E a gente faz o quê? A gente faz o quê? E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e quem vai entender Eu sei que tá com ela, mas amo você Você é errado e quem vai entender Você é casado e quem vai entender Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Isso é sentimento louco Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e quem vai entender Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que tá com ela, mas amo você Sou mais eu e você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que eu acho que tá com ela, mas amo você Eu amo você É que a saudade hoje perde galera E trouxe o cheiro, gosto da culpa dele Tá fácil, deu pra ser uma besteira Deu um litro, um copo vazio e o celular dando bobeira Ninguém é de perro, chora, não paga em força e nem faz mal pra saúde No fundo do passo, bebo, digutico, de mais uma coisa, sei lá Sou de cada merda Ninguém é de perro, chora, não paga em força e nem faz mal pra saúde No fundo do passo, bebo, digutico, de mais uma coisa Se eu ligar na merda, se eu ligar na equipe Estrago a minha vida, oh, a vida dele Que delícia! Já sabe, né? Já sabe, né, senhor? Estrago a minha vida, oh, a vida dele Gente Não quero ir embora não Não quero não Quer dizer pra vocês, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês Estão falando que eu falei demais hoje, é porque eu tô muito emocionada de verdade Quando eu fico emocionado, eu disparo a falar mesmo E agradecer por esse carinho que o Rio de Janeiro tem abraçado Já teve gente que disse assim, ó O Rio de Janeiro não gosta de sertanejo Tá aí, ó Quem não gosta de sertanejo? O quê, rapaz? Olha o abraço forte que eu tô ganhando desse povo maravilhoso Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença Muito obrigada também a Multishow por transmitir nosso show Vocês não tem noção da minha felicidade, gente Do nosso show transmitido ao vivo Primeiro lugar lá no Twitter, na nossa hashtag Muito obrigada aos amigos maravilhosos que vieram prestigiar hoje Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês Então hoje é só agradecer Na hora que, ó Nem comer eu consegui hoje de tanta ansiedade Mas foi bom que o vestido caiu bem assim, né? Ó a barriguinha aqui, mas tá bom Muito obrigada pelo carinho de verdade Muito obrigada aos meus fã-clubes maravilhosos Fã-Clube Oficial As Cariocas da Marília Mendonça Tem aqui um cartaz A todos os artistas que vieram hoje Muito obrigada, gente Eu tô tão importante Cês não tão entendendo Nossa rainha Tira uma foto com a gente Carol Carol e Cris Cadê seu celular? Tá aí? Daqui, cadê? Vem, Carol Vai, Cris Segura É no snap, é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá X Obrigada, meu amor Obrigada, viu? Gente, muito obrigado então pelo carinho A galera de casa que tava assistindo Muito obrigada Muita gente hoje falou no Instagram Que ia assistir Que ia tomar uma no sofá de casa Assistindo a Marília Mendonça O Brasil inteiro presente No Multishow A audiência é primeiro lugar Graças a Deus Então, olha Muito obrigada de verdade E... Eu vou cantar mais uma música Eu não tô nem aí, viu? Pec Produções Muito obrigada também Obrigada ao Walkshow Obrigada à minha equipe maravilhosa Sem vocês Eu não sou nada nessa vida Vocês são a minha base de tudo, viu? Obrigada mesmo Beijo Carol Sampaio Muito obrigada, querida E se embora cantar Que eu vou cantar mais uma sim Tô nem aí É isso aí Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que tava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira reviver É nosso passado Vai! A gente falava Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais Dois estranhos perdidos Não perdem distantes Do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais Dois estranhos perdidos Eu quero ouvir Como os dois irámos um Hoje somos só Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só Como os dois irámos um Hoje somos só Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só Somentade A lobo te chamou A gente falava Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais Dois estranhos perdidos Não perdem distantes Do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais Não tem mais calor Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Vamos dois irámos um Hoje somos só Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só Somentade Vamos dois Hoje somos só Somentade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só Somentade Vamos dois Hoje somos só Somentade Hoje somos só Somentade Hoje somos só Somentade Somentade Hoje somos só Somentade Hoje somos só Somentade Som Somentade Som Somentade Hoje somos só Hoje somos só Somentade Muito obrigada Rio de Janeiro Muito obrigada Muito obrigada Por tanto carinho Obrigada Multishow Obrigada ao Brasil inteiro Que tava nos assistindo hoje Obrigada a você Que veio me assistir Que veio cantar comigo Obrigada da Trapalita Obrigada Som Livre Muito obrigada Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente plantar Pra tentar abrir a forma desse amor Poder se deslocar no céu Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente plantar Enquanto você na conta já passou O mundo olha pra trás É, já tá ficando chato Na instação de saco Você Vem para que eu já tô me cansado Enquanto você tá indo eu tô Vai, 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 vai E todo esse caminho é cheio de pó Se eu não tá me enxergar Se eu não me enxergar agora vai me deixar só O segundo Você não me enxergar o meu O terceiro é se arrepender Deixa eu jogar de novo Se o que tá é me doer Tira o pé do chão e vai Tira o pé do chão e vai Tira o pé do chão e vai Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Bruno Tira a gente pra outra hora Tira o pé do chão Tira Tira o pé do chão e vai Você não me enxergar No chão e vai E, Под! Tira o pé do chão e vai Ismael Rio de Janeiro, obrigada por ter me abraçado com tanto amor, muito obrigada gente, vocês não tem noção do quanto eu tô feliz, obrigada meu Deus, obrigada Brasil, tchau gente, até logo viu, até logo, valeu multichum! Música Música